No momento com sabor de coamo de hoje, nós vamos fazer um enroladinho de presunto e queijo. E para fazer esse nosso enroladinho, nós vamos precisar da nossa margarina coamo família e da nossa farinha de trigo coamo super prêmio. E além disso, vamos precisar presunto, mussarela, açúcar, fermento, uma pitada de sal, ovo e leite morno. Você quer receber essa receita com todos os ingredientes e instruções? É só você clicar nesse link aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Vou começar então o leite quente, tá? Eu vou misturar aqui a nossa margarina coamo família, o açúcar e o ovo. Vou misturar bem até ficar bem homogênea essa mistura. Bom, nossa mistura já tá bem homogênea. Vamos lá aqui, ó. Numa bol, vou pôr a farinha, o fermento e uma pitada de sal aqui. Vou dar uma boa misturada. E agora eu ponho a mistura líquida. E vou mexer isso aqui muito bem mexido. Ó, nesse ponto aqui que ela juntou e não tá mais colando aqui dentro, eu vou enfariar um pouquinho aqui a nossa tábua. Passar ela pra cá. Vou sovar levemente, tá? Não é pra sovar demais não. Sovar levemente até começar a ficar um pouquinho elástica. Rapidamente a gente faz isso aqui, ó. É um minutinho, tá? Bom, gente, a gente só dá uma ajeitada nela assim, ó. Fechando embaixo, deixando arredondada em cima. Vou dar uma enfarinhada aqui na bola. Vou colocá-la aqui com uma enfarinhadinha leve. Vou cobrir. E vou deixar aqui no lugar que não pegue vento, ar-condicionado ou coisa do tipo. Até que ela dobre de tamanho. Deve levar aí de 20 a 30 minutos. Bom, vou dar uma enfarinhada aqui. Tirar a nossa massa. E eu vou dividir a massa em seis pedaços iguais. Cada pedaço desse aqui agora, eu vou abrir e rechear. Vou pôr todos eles na assadeira. E vou aguardar crescer novamente. Esse crescimento leva em torno de uma hora. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da temperatura. Nossa massa já cresceu bem. Só vou pincelar o ovo aqui, ó. Pra dar um dourado bonito. Vou pincelar todos eles. E vai pro forno a 180 graus. E olha só que espetáculo, olha. Bem douradinho. O queijo derretendo, saindo de dentro. E aí, se a receita é de encher a boca d'água, é bonito, com sabor de voando. O queijo derretendo, saindo de dentro. E aí, se a receita é de encher a boca d'água. E aí, se a receita é de encher a boca d'água. E aí, se a receita é de encher a boca d'água. E aí, se a receita é de encher a boca d'água. E aí, se a receita é de encher a boca d'água.